Oi gente, sejam super bem vindos ao canal Natu com Rafa, eu sou a Rafa, Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui no canal. A receita de hoje é de um coral, óbvio que estamos fazendo receitas, estamos né, sou só eu, mas enfim, estamos porque sou eu e vocês aí do outro lado. Estamos fazendo receitas temáticas da época mais gostosa do ano, que é a época de festa junina e as receitinhas que pertencem a elas. Gente, coral, fit, fácil de fazer é essa receita. Então antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo, compartilhe esse vídeo com muito mais pessoas, com a família toda, que isso ajuda muito o canal e também verifique a possibilidade de se tornar membro aqui do canal e também tem a forma de contribuir com o Valeu Demais, que vocês contribuem a quantia que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. Isso ajuda muito eu conseguir trazer cada vez mais receitas pra vocês. Me acompanha lá nas outras redes, que é o mesmo nome aqui do canal, é Natu com Rafa. Tira uma foto quando vocês fizerem, me marca lá no Insta que eu consigo ver. E não deixem de comentar aqui quando que vocês vão fazer, se vocês já vão fazer hoje essa delícia. Então vem aprender, vem comigo, gente. Então, gente, já pega aí o liquidificador ou o mixer. Eu vou usar o mixer que eu acho mais prático, mas pode ser o liquidificador, como também pode ser o processador. Só que é uma receita pequena, relativamente ao tamanho comum de um processador, que normalmente eles são grandinhos. Então, mas pode ser o que vocês tiverem. E aí a gente vai colocar aqui duas latas de milho, drenado, tá? Sem aquele líquido da conserva. Caso vocês utilizem a espiga, aí vai ser duas espigas ou três espigas. Se a sua for pequena, pode ser três. Mas aí é nessa média também. E, gente, é importante sempre avisar que coloque a tampa da lata pra dentro e amasse bem com as mãos. Assim, ninguém que vai manusear seu lixo pode correr o risco de se cortar, não vai. E também nenhum animal vai ficar preso, porque é comum, né? As pessoas que manipulam os lixos, às vezes rasgam, os animais rasgam e aí pode se prender, pode se machucar. Então vamos fazer isso, não te custa nada e a gente salva vidas, né? A gente ajuda a todos. Então vamos colocar aqui a segunda lata. Aqui também fazer a mesma coisa, amassar muito bem. Olha, as duas bem amassadinhas. E vamos adicionar aqui 250 ml de leite vegetal. Eu estou usando de coco, porque o coco combina muito bem com o cural. Mas, se vocês quiserem, pode ser o leite vegetal da preferência de vocês. Então eu vou colocar aqui. E agora é só a gente processar muito bem esses ingredientes. Surpresas acontecem, né gente? Então, só que eu estou um pouco molhada ainda, mas já limpei tudo, terminei de bater, ficou bem homogêneo, cremoso. E o que a gente vai fazer? Agora é opcional peneirar essa misturinha do milho com o leite vegetal. Então, vou colocar aqui na peneira. Olha só, ficou bem cremoso, estão vendo? Que a textura aqui é bem cremosa mesmo. E aí a gente vai passar isso na peneira. Em cima eu estou usando um canecão, pode ser também uma panelinha, pode ser o que vocês preferirem, porque a gente vai levar para o fogo. Então eu já vou fazer logo aqui para sujar menos coisa, né? Então, ainda mais agora, já sujei muito. Mas enfim. Aqui, gente, só sobrou mesmo a fibra, né? Aquela pele do milho aqui. E aí isso daqui a gente vai descartar. E aqui dentro, ó, ficou ele todo cremosinho. Então, é opcional. Se vocês quiserem confiar pinho, pode também colocar direto. Não precisa peneirar. Aí fica mais prático. Mas eu prefiro, assim, um creme mais lisinho. E agora eu vou descartar aqui essa pele que ficou. Agora eu vou colocar aqui meia colher de sopa de essência de baunilha. E também, gente, aquela natural, né? Aroma de baunilha... Extrato de baunilha, que é mais saudável também. Mas eu tenho essência, então eu vou utilizar. Vou colocar aqui. Ai. Vou dar uma misturadinha. E agora, gente, se vocês forem utilizar xilitol, eritritol, estévia, adoçantes que resistem a altas temperaturas, pode colocar aqui. Coloque a gosto. Três colheres de sopa. Vocês vão vendo quanto agrada, né? Ou, se vocês preferirem, pode colocar também o de gotinha. Porém, não é agora. O de gotinha é depois. Porque agora nós vamos levar ao fogo. Então, eu vou utilizar o de gotinha. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Aqui, falta adicionar uma pitada de sal, porque ele é realçador de sabor. Aqui é uma pitadinha mesmo, gente. E mistura bem. Aqui, vou levar pro fogo. Vou ligar ele em temperatura média. E agora, a gente vai mexer sem parar. Porque se a gente parar de mexer, pode correr o risco dele queimar no fundo. Então, a gente não quer isso. Já mostro pra vocês aqui o ponto que ficou. Na etapa que ele começa a ferver, ele tá fervendo ali. Então, vocês têm que ter cuidado, porque ele espirra. Então, se vocês... Ai, Rafa, olha só, tá espirrando muito. Ainda pra chegar no ponto que eu desejo, eu vou desligar. Pode desligar um pouquinho, espera esfriar e depois liga novamente. Então, nessa etapa que começar a ferver, vocês têm que ter cuidado pra não se queimar. Mas, se tiver como tá o meu, bem tranquilo ainda de... Essas bolinhas, né? Não tá machucando nem nada. Aí, eu vou continuar até ficar no ponto que eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto. É quase aquele ponto de brigadeiro, sabe? Olha, eu desliguei e eu gosto desse ponto aqui. Olha aqui. Vocês estão vendo? Ele fica nesse ponto. Ele não fica igual um brigadeiro. Mas, ele fica, ó... Bem cremoso, ó. É assim que eu gosto de ponto de coral. Mas, se vocês quiserem mais, aí faz daquele jeito. Desliga o fogo e aí, depois liga de novo. E mexe, mexe, mexe até engrossar. E aqui, agora que já deu uma leve esfriadinha. Ele continuou quente, mas já deu. Já não tá mais fervendo, nem nada. Aí, eu vou colocar o adoçante de gotinha. E é a gosto. Vocês coloquem quanto vocês acharem necessário. Coloca um pouquinho, mexe. E aí, vocês provem pra ver. Hum, tá bom. Não, vou colocar mais, tá? E aí, é só misturar. Esse adoçante de gotinha, ele não aguenta altas temperaturas. Então, vocês têm que colocar sempre depois que sair do fogo, tá? Agora, é só misturar. Vou pegar os potinhos pra gente fracionar as porções. Coloquei nesse potinho diferente pra ficar diferente, né, gente? E agora, polvilhar canela é a gosto, é opcional. Se vocês não quiserem, também não precisa colocar. Mas dá um toque incrível. Super combina com curau. E canela é termogênica, né? Ela acelera o metabolismo. É muito bom. Gente, e se vocês colocarem na geladeira, ele ainda fica mais firme. Eu aconselho a cobrir com plástico filme ou tampar e colocar na geladeira. Porque aí ele vai sempre ficar firme. Vai parecer como se fosse um mousse. Ele fica muito perfeito. Ele já tá bem firme, né? Olha só. Demora pra cair da colher. Aí eu vou pra parte que vocês amam, que é provar. Gente, façam. Façam que é divino. É maravilhoso. Com canela, então, posso até colocar mais. Porque eu amo canela. Fica muito bom. Você gosta com canela também? Não deixa de curtir esse vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Então curte, compartilha com a família inteira. Pede pra família inteira também curtir. Isso ajuda muito o canal. E verifique a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. Também tem a opção do Valeu Demais. E isso, gente. Faz toda a diferença pra eu conseguir manter e trazer mais receitas pra vocês aqui no canal. Nesse izinho aqui é o iCard. Eu vou deixar a última receita do canal ali. É só clicar ali que já vai direto pra lá. Aqui na descrição do vídeo tem todos os ingredientes detalhados. E tem playlists relacionadas, inclusive, de festas de mina. E todas as receitas são diferentes. Meu muito, muito, super obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um gigantesco beijo. E até a próxima. Façam. Façam que é muito bom. Hum. Hum.